Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje um sábios muito louco para nós fazer aí eu tô com uma sujeira a molecada zica ali já moleque o xiharrimura é nós sei tom cruz o todinho tamo junto é eu tô com ranzo mano eu peguei o ranzo da salamandra eu botei na no lugar do minato é a mesma formação que eu tava usando aqui daquela vez só que eu botei o ranzo no lugar do minato mano então eu quero ver como que vai vai virar esse rolê aqui é uma compra bem legal é uma compra bem câncer mesmo diga-se de passagem ao xixi salve mano o bios sabe o chuzinho é nóis feio obrigado pelo carinho de vocês aí vocês são foda mano poseidon o raiden galera zica aí obrigado mesmo vocês são foda tem um salve lá no canal também né galera lá sempre tá dando um apoio sempre tá comentando o breno lennon o gonky a manuela vitória o tiago howers o artórias o zoro o tiago seixas o tio o tio tubirama é nóis mano o gonky pediu salve para o pessoal lá o o diz que olha que safadão 217 é nóis mano e o xixi maxx do s37 salve feio nat senpai gabriel o davi gabriel luiz 1493 galera zica o cabo tudo 208 é o pessoal zica mano obrigado mesmo aí pelo carinho vocês são foda mano cada comentário que eu leio pessoal elogiando falando que tá da hora alguma série alguma coisa eu fico muito feliz vamos ver se eu pegar alguém aqui feio no cara não mata aqui moleque vou pegar ele aqui ó o azek antunes salve feio galera das caban lá zica sig heart falou que ilumei meu ovo aí não mano não pode eita porra o cara que tô feio vamos pegar outro rapidão aqui e quando você nem falou que ele se ilumei é meu ovo esquerdo feio ai carai é nóis mano arrai salve mano obrigado aí que são foda ou eu vou lá no no disco de mano o bugu tá lá tá o mano sankai então a gente vai lá sujeirar eles beleza E aí, moleque? Fazer uma lâmina, aí eu vou lutar e eu agarro. P***, né? Caralho! Oi, amigos! E aí, moleque? Eita porra, olha o lag moleque! Nossa, tá crit! Só vai estar baixa pra mim e deixa eu aumentar aqui. Eu vou perder aqui. Sim, eu não vou conseguir. Acho que agora vai melhorar. Estuda Provo, esse final é o seu descanso. É o seu descanso. É o seu descanso. É o seu descanso. Ó, um salve pro Wellington, mano. Salve Wellington! Danzo Shimura. Salve Sepultura. É nóis, feio. Será que eu consigo usar o Hanzo ainda? Ah, mano, já passou o turno do Hanzo, aí eu vacilo, feio. Todinho. Então, minha compra é aquela câncer lá que vocês estão ligados qual que é. O único diferencial é o Hanzo. Porque o Hanzo, eu gostei dele, que ele tira os buff, né? Os bagulho do pessoal. Ele, ele... E eu tava vendo no pod, mano. O Hanzo é muito legal no pod, porque ele limpa até o... Os outros times do pod, entendeu? Ele não limpa só o dele. Ele limpa de todos, então eu achei muito legal isso, mano. A... A dançarina já fez a sujeira, né, feio? Deixa eu mandar um salve pro Danzo Shimura. Salve, feio. Antes que eu me esqueça aqui, eu tô moscando aqui no bagulho. Eu ia deixar lá com os caras no Discord, né, mano? Mas o Mugo tá ouvindo... Tá vendo série lá, tá vendo os bagulho. Então fica tipo... O som dele de fundo, tá ligado? Então é melhor pra não atrapalhar o vídeo pra vocês aí. Deixar o Mugo lá, curtir na série dele. Tô sim, mano. Tô gravando. Tô sim, feio. Ó o Voldemort. É nóis, mano. O Voldemort tizica. Então é uma comp bem legal, bem segura, né, mano? Que você fica se curando. A baleia fica matando no veneno. E é só esperar o nego morrer, tá ligado? Manda salve pro Terremoto e pro Bills daqui da guilda. Guilda Demolidor. É nóis, feio. Tá salvado. Galera aí. Brigadão. O Vandilson! Apareceu o Vandilson. Beleza, feio. Deixa eu ver se eu pego mais algum mano aqui. Eita, porra. Esse mano aqui vai ser forte, hein? Vamos pegar ele. Se ele é forte, a gente testa nele, né, mano? Pra ver se a formação tá dando certo. Porque não adianta pegar um pessoal com menos força pra... Que não dá pra ter noção se tá dando certo. Se a Kuminato fica melhor. E essa formação que eu vou usar na sujeira lá contra o nosso mano Werkman, né? Será que vai dar certo, mano? O Werkman é muito forte, né? Ele tem... 110k de força, mano. Vocês tem noção de quanto que é isso? É tipo... Veste 9. Cara, full refino 10. O bagulho vai ser insano, moleque. Então eu espero que vocês estejam torcendo por mim. Eita, porra. O maluco já chegou dando escudinho. Hoje eu vou dar o vômito aqui do sapo aqui. O bafinho dele. Não que o preto não vá limpar, né? Mas pelo menos eu dou um bagulho aqui. Já dou um daninho. Quem sabe eu consiga ativar um combo. Mas não ativa a combo. É, Renato Geber, sabe, feio? Ramura lá da Azkaban. É nóis, feio. O Fallen. Cacaxão. Tá sempre aí. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Agora, o legal é que quando eu jogava o Kuminato, eu não tinha nada quando eu pulava, entendeu? Agora eu tenho, mano. Quando eu pulo, o... O maluquinho ali, o Hanzo, ele dá uma imobilidade. Não que vá mudar alguma coisa, mas tipo, se eu tivesse dado a imobilidade aqui na Sakura, ela não teria curado, entendeu? Então aí é legal, porque você tem esse diferencial também. Ó, o Phil falou que vai caçar nóis. Caça nóis, Phil. Caça não. Por favor, senhor. Não me caça, senhor. Aí o negócio é ir matando na baleia. Você vê que o nosso humano aqui... Quem que é esse cara aqui? 57K. Ele tá na sujeirada também, ó. E as formação de hoje em dia tá tudo assim, né, mano? É tipo, alguém pra tancar uma par de cura, uma par de gente que possa tirar buff essas coisas de trás. E a vida que segue, mano. Então se a gente não se adequa a isso, a gente fica pra trás, a gente acaba perdendo luta aqui. Não poderia perder pela força, entendeu? Você vê que é um humano bem forte, ó. Pela composição dele aqui, ele é bem seguro. Ele tá tirando o meu veneninho, tá... Tá conseguindo resistir aos meus ataques. Então imagina ele enfrentando um maluco que tá jogando na moral, entendeu? Tipo... Aí é vacilo, né, mano? Eita, olha, eu consegui combar, hein? E eu consigo fazer os 30 hits, né? Porque o... O Hanzo dá os bagulho dele. Ó, o Obito! Salve, Obito! É nóis, mano. Fazendo a nossa divulgação ali gratuita. O Obito é foda, mano. Então eu tô matando ele pela diferença de força, mas se eu tivesse com uma comp na moral aqui... Daria um trabalhinho, mano. A diferença de força conta nessas horas quando é sujeira contra sujeira, entendeu? Agora quando é comp na moral contra a comp sujeira... Aí esse negócio de força aí... Não dá muito não, mano. Não dá muito certo. Vamos ver, ele tá protegendo a Sakura dele. Mas o preto é o mais importante ali do time dele, eu acho. A Sakura não consegue remover todos os... Os venenos, entendeu? O preto aqui é chatão. O preto dá o brilhinho ali... Tira todo o veneno, aí... Mas com o rolê, mano. Aí já dá um veneninho. Já vai a baleia e mata dois... Ah, matou um só. Mas é uma comp bem segura, bem chata, né, mano? Essas comp aqui de punho de pedra, esses negócios... Segura pra caramba nos turnos e o maluco só tem 57k. Então você vê que não tem essa, né, mano? De... Diferença de força, esses negócios. O cara tá com uma composição assim... Ele dá trabalho pra qualquer um, mano. Eu devia ter focado a Sakura, né? Eu foquei o punho, o punho nem tá uma combo. Mas é porque eu quero tentar acabar com isso rápido, mas não vai... Não vai acabar tão rápido não, mano. Esse punho aqui não tá afim de morrer. Enquanto ele não começar a tomar veneno, tipo... Igual agora, ele vai tomar veneno. Porque tá sem o punho de... O... O preta. E quem salvava esse punho aqui era o preto, mano. A Sakura vai... Vai pensar nela. Olha lá, a Sakura já rodou. Então acabou aqui. Nesse turno acaba. Mas é chatão, né, mano? Você vê que o maluco tem tipo... 40k de força... De diferença... Da minha força. E deu um trabalho lascado. A gente ficou 10 turnos ali praticamente nele. Eita, tem um mano aqui com 3 vitórias. Quem que será que é, Feiy? Lilith? Ah, mano. Eu fui ver quem que era, né? Vai chegar atacando os malucos assim. Sem anunciar o bagulho. O Delicia! Ah, Delicia! Eu vou te pegar, Feiy. Corre de mim, não. Peguei o Delicia, mano. O Delicia é muito forte, né? Eu tô ligado aí que é um mano bem forte. Ele tá com a compa sujeira de Sasuke Suzano aqui. Então a gente tem que ficar ligado. Tem que ficar esperto. Tem que ficar ligeiro. Olha, ele já foi precoce ele no Iruk. Então a gente vai aproveitar pra atacar o Veneno. Espero que eu não dê muito dano no meu roxo, né, mano? Porque eu já falei pra vocês que o roxo toma muito dano. Olha o dano que ele já tomou, moleque. 7k, tipo... O combo do mano aqui nem entrou direito. Então, nossa... Esse... Esse roxo é foda, velho. Já dá um Veneno. Caralho, mano. Tô tomando muito dano. Pô, espero que ele não foque meu roxo, né? Eu não sei se eu ataco primeiro que ele. Eu não reparei. Mas eu tenho pouco primeiro ataque, né? Eu sou bom de campo. Mas como eu não tô usando campo... Ai, vai doer, mano. Vamos ver se eu ataco primeiro que ele. Ah, eu ataco primeiro que ele. Então é tranquilo. Tamo bem, entendeu? Porque eu vou destruir o campo dele. E vou causar imobilidade no Danzo. E é o único ali que liga o combo do Sasuke, entendeu? Então o Sasuke vai atirar. Olha o dano que deu, moleque. Caralho, feio. O Delicia tá forte pra porra, feio. 83k, feio, tá é louco, moleque. A gente já dá uns meteoros aqui, já. Porque na esotérica eu não consigo combar. Mas é o mesmo esquema do Minato, né? Chupa, não vem. Ah, WX-73. Salve, mano. Salve, Ziu. É nóis, feio. Ai, salva o Hanzo. No terceiro turno já fica mais tranquilo. Vamos tirar o... Feio. Foi muito rápido, mano. O bagulho foi muito rápido. Eu ia, tipo, proteger o Hanzo ali. Eu acho que o Hanzo morreu, hein? Deixa eu ver. Morreu, eu acho. Morreu. Faleceu. Aí ele focou o Hanzo hard agora ali. Ó, o Danzo não quer morrer. Pior que o Danzo ia morrer, né? Tipo... Agora... Me dei mal aqui porque o Hanzo vai morrer na baleia. No veneno da baleia, né? Acho que a baleia não mata ele, não. Mas é bom que ele já tá tomando... Todo mundo já tá tomando veneno. Então, tipo, tá tranquilo. Ele tá sem dano, entendeu? Porque já passou os turnos já que o Lamo ainda consegue bufar esse Sasuke. Então é questão de tempo pra gente poder ganhar isso daqui. Mais um... Um turno aí, mais ou menos, assim. Mais uma baleada aí. Ele já vai miar. No próximo turno, quando eu der o Macacão, acho que ele já rodou. Praticamente todo mundo. Mas alguém sempre tem... Alguém tem que pagar a conta, mano. Eu sei que a Sakura é muito difícil de matar. Ainda mais nessa composição que ele tá usando aqui. Olha isso, feio. O dano do veneno, moleque. Dissolveu a vida do Sasuke, feio. Ele tava com, tipo, um 7k ali. E já morreu. Já faleceu. Então é muito idiota essas comps assim, né, mano? De cura, de tankar. Eita, porra. Me focaram, mano. GG. Vou perder. Dançarina. Sujeira. De baque. Ah, não, mano. Nem escrito. Certeza, mano. Jogando de baque. Na sujeira. De dançarina. É escrito, moleque. Sabe, feio. Esse baque aí, sujeira. Ai, deu tempo de usar o Hans ainda. Nossa, mãe. Quase não dá tempo de usar ele. Olha como ele vai, moleque. Olha o sapão. O sapo boi. Manoziu aí. Zika. Olha, o Phil tá aqui, mano. Por que ele falou que me caça? Seu safado. Seu sem vergonha. Por isso que você tá querendo sujeira a nós. É por isso então, mano. Eu vou focar o preta. Manda salve pra minha avó. Meu avô. Quer ver? Pra família toda ali, pelo visto. Meu pai, minha mãe. Meu ficante, minha queira. Ai, caralho. Salve, mano. Tamo junto, Phil. Aí o Hanzo, ele faz aquele papel do Minato, né? De dar aquele hitzinho. Pra poder ativar os 30 ataques e o Host Komba, mano. Salve pro Yotsuki. Salve, Feio. Que aí deve ser ele lá na conta, jogando na conta do Brother, né mano? Tá salvado. Obrigado aí pelo carinho, mano. Então acho que no próximo, na virada aqui, se ele tiver envenenado ainda. Que eu acho que não vai tá, né? Deixa eu ver. Não sei. Não vai tá tão envenenado não. Porque aí morriam os três lá. O preto tá fazendo um ótimo trabalho ali. Protegendo a galera. E preto é muito bom pra counterar a formação de veneno, né mano? Fala que eu e ela vai casar e o Hau é cash. Eu amo ele. O Hau é muito cash, né mano? Olha o Bak sujeira. Falei pra você, mano. O Bak sujeira é demais, né? O Bak dá muito dano, né? Vocês viram lá quando eu joguei com ele? Se eu tivesse um Gara, né? Nossa, saudades Gara. Seria a compra perfeita, mano. Um Bak, um Gara. Só isso que eu precisava, mano. E o main, né? Porque tem que levar o main. Mas não precisa levar o quarto ninja, não. Porque o Bak e o Gara já carregam o time. Ah, mas tamo, mano, no veneno, no foguinho. Porque é na sujeira que a gente ganha. Deixa eu pegar alguém com combo alto. Eita porra, tô em segundo, moleque. O Alec. Alec, me ajude, senhor. O Fernanze tá aqui também, né? Fernanze zica da bagulho. Ó o Eliandro Cowboy. Salve, feio. Ó o salve pro meu amor. Iori, delícia. Ó, o Arai tá mandando um salve pro amor dele aí. Tá salvado. Aqui a gente tem que esperar um pouco pra chegar a vez do Hanzo. Porque o Iruka pode interromper o Hanzo. Eu acho que ele não é imune interrupção. Então a gente espera depois do Naruto aqui. Depois que o Naruto atacar. E fazer os paranauê dele. Salve, feio. Fortalece a firma, né? Tem que fortalecer a firma, mano. Ah, eu acho que ele vai me impedir, mano. Se ele for sujeira. Se ele for inscrito, ele vai me impedir. Porque ele... Vocês estão ligados que inscrito é sujeira. Salve, feio. Não me impediu, mano. Eu pensei que ele ia me impedir. Mano, o Alec do 49 aí. Veio ajudar nós. Eu queria ter um combo da hora ali, né, mano. Para ele me ajudar. Que eu estou em segundo lugar. O negócio está feio hoje. Opa, tem um tal de Ota Yoki aqui. Está cheio dos combos também, hein, mano. Depois a gente vai lá conversar com ele. Eu vou pegar a Mei. Porque a Mei, eu vou causar uma imobilidade nela. Aí eu evito de eu tomar uma imobilidade do combo dele, né. Ela já dá uns papelzinhos nela ali já. Já fica imóvel. Opa, com Bamba aqui, mano. Caralho. Ah, deve ser porque o Ota atacou, né. Aí é sim, feio. Aí é bom, mano. Aí deu bastante dano. Olha como ele vai. Tá bom que o combo dele está miado. Porque ele faltou a Mei, né. Acho que a Mei que ele ia ligar a porra toda aqui. Então a gente imiou o rolê do nosso mano. Eita! Oi, Uruca safado, feio. Sorte que ele errou o bagulho. Se ele pega a minha Sakura. Vai tomar prejuízo. Aí a baleia comendo solto no veneno. E vai dar muito dano esse veneno aqui, mano. Quando virar o turno. Olha o salve para o Fael, mano. Punhão absoluto. Pior, mano. O Fael é foda. Olha isso, feio. Fael é zica. Sabe para o Fael aí. 67k o nosso brother aqui. Olha como vai. O mano da corrente. E esse Hans é muito legal. Muito estiloso, mano. Estou gostando de usar ele. Acho que eu vou ficar um bom tempo com ele aí. Aí quando der ruim a gente volta para o Minato, né. Porque o Minato é foda, né mano. Minato é vida. Olha, peguei um combo legal, hein. Passei os mano aqui. Deixa eu ver se eu pego o Fenanzi, mano. O Fenanzi é forte, né. O Faker. 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 Deixa eu ganhar de você, senhor. Peguei o Faker, moleque. Será que ele é bom, mano? Deve ser bom, né. 70k, ó. O mano tá na sujeira aí de... Ai, cague, feio. Fudeu, mano. Fudeu, fudeu. Bom que ele não tem o bagulho lá de... Olha como ele vai, feio. Aff, minha garra vai pagar a conta, hein, moleque. Salve, feio. Ajuda firma. Nossa, olha isso. Sorte que tancou, mano. Não sei. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu na dimensão lá. É porque ele não tá de lâmina, né. Se fosse um lâmina, a gente... Nossa, mãe de Deus. A gente ia pagar a conta aqui agora. Alguém... Alguém ia rodar, mano, pra esse negão aqui. E ele tá com duas curas, né. Duas curas funciona pra qualquer comp, mano. Você vê que ele botou... Ah, fez a comp do Brazers aqui. Botou dois negão e duas mulherzinhas. Porque... Botar duas moezinhas com dois negão, mano. Eita, porra. Ele fortaleceu a firma, moleque. Nossa, o fake era foda, mano. Ó, o Fenanzi. Vamos pegar o Fenanzi, feio. Ai, Fenanzi. Não, lute. Espere eu chegar. Peguei o Fenanzi. Três fortes. Nossa, o Fenanzi deve ser muito bom, né, mano. Ó, bom que ele não tem nada aqui que possa... Que possa me impedir. Então a gente vai chegar dando sapão já. O sapo cururu vai... Vai envenenar. Vai sugerar o povo aqui. Vamos ver o que que o Fenanzi tem pra nós. Ele é ligeiro, né. Ele tá trazendo no campo. Porque sem campo é mó prejuízo, né, mano. O bom que ele não tem cura. Então a gente já viu uma vantagem aqui. O único que não toma veneno é o Roxy. Então vai sair bem cara essa luta pra ele aqui. Porque ele vai tomar muito veneno, mano. Ele vai virar esse turno aqui, tipo, muito envenenado. Será que ele pega 30 hits nisso daí? Não sei, mano. Olha lá. Quase, feio. Ah, ele pega. Olha que safado, moleque. Caralho, ele é muito bom, mano. Caralho, você é bom, Fenanzi? Caralho, feio. Olha isso. Você acabou com o meu rolê, moleque. Então o combo a gente já viu que o combo dele parte da Temtem. E é nela que a gente vai, moleque. Pra gente segurar essa Temtem aqui, eu acho que o combo dele não sai. Que ele não vai dar 30 hits e a gente... Ah, Fenu imobilizou. Ele me paralisou. Deu, mano. Perdi. Eu vou perder, mano. Perdi. Mais perdido que isso, mano. Só dois disso. Nossa, eu vou perder, feio. Ele deve ter muito dano. Ah, mas ele não vai causar 30 hits, né? É, o 30 hits vai nos foguetão lá no ataque do Bashosem lá. Ah, então tá tranquilo, mano. Eu tava preocupado. Não estou mais preocupado. Porque os 30 hits dele só sai quando a Temtem dá o bagulho dela. Então aqui a gente consegue trabalhar ainda. Deixa eu tentar me curar aqui, né, mano. Nossa, eu tomei muito dano, velho. Eu acho que a Temtem vai morrer na virada, mano. Ah, o Fenu. Salve, feio. Eu acho que ela vai morrer na virada. Salve, feio. Olha lá, falei. Nossa, mano. O veneno e a chama comeu solta ali, moleque. É muito stack de veneno, né, mano. É o bafinho do sapinho. É o bafinho do rei do inferno. Tem a chama que ele toma. Então, tipo, é muito status negativo, mano. O único a salvo ali é o Roche. A gente jogava lá, mano. Eita. Nossa, 142, mano. A gente jogava... Eu jogava lá. Quem que você era, feio? Quem era você? O Nando. Eu lembro do Nando, feio. Nossa, Cacher safado. Fado. Nossa, tinha um Nando lá mesmo, um Cacher safado sem vergonha. Era você, feio. Nossa, feio. Ele era muito safado, na moral. Olha isso, mano. Nossa. Reencontrando os brothers, reencontrando os Cacher. Lá no 142 eu fui jogar lá. Sabe o porquê, mano? Deixa eu ver se eu lembro da história. Tinha um youtuber, se não me engano. O tal de Izual. Ele anunciou lá que ia fazer uma conta lá no 142 e convidou a galera pra jogar lá, mano. Aí o pessoal ficou na pilha e falou, ah, vamos jogar lá no 142 então. Demorou, vamos jogar. Aí ele criou a conta lá, né? Chamou geral inscrito dele. Mas aí tipo, é aqueles youtubers lá de cozice, tá ligado? De rosca. Eu falei cozice de novo, mano. É porque tipo, que cria a conta no servidor, agita a galera chegar lá e não joga, tá ligado? Mal joga, fica tipo uma semana e começa a ratear. Então ele fez isso, entendeu? Ele criou a conta lá, convidou a galera, fez guilda, fez a porra toda. Vou resetar. Valeu, feio. Abração. Vai demorar essa porra? Acho que não vai demorar não. Acho que não. É, então. Aí ele fez a conta lá, chamou a galera. Típico desses youtubers grande aí, né mano? Tão ligado, que agita os inscritos pra poder jogar no servidor e depois não joga. Então ele fez isso, aí a gente foi lá jogar no 142. Eu acho que é esse servidor mesmo. Aí tá, passou uma semana e ele parou de jogar. Aí a gente ficou jogando lá tipo avulso, lá sem ninguém. O servidor começou a falir. Esse youtuber parou de jogar e os inscritos dele também foram parando. Aí, deu no que deu, tá ligado? Eu voltei pra minhas raízes aqui no 44. Mas eu joguei bastante tempo lá. Fiquei até depois que esse cara parou. Eu fiquei um tempo lá ainda. Mas foi por isso que eu fui parar no 142, por causa desse youtuber aí. Que nem grava mais hoje. Hoje em dia. Terminar com o nosso Mano Fenanzi. Que abração, fei! Eu acho que pelo combo do Fenanzi... Morre nessa porra. Não morre, mano. Olha o chicotinho, moleque. Mata no chicotinho. Ah, eu acho que a baleia mata, mano. Deixa eu ver. Aí, ó. Valeu, fei. Brigadão, Fenanzi. Muito bom te ver, o Nando aí do... Eita porra, me caçaram, moleque. Será que aquele mano lá... Ah, não. Ele veio e tentou, hein, moleque. Aquele... Safado sem vergonha que a gente pegou ali antes. Salve, feio. Pichuzinho. Salve, pichuzinho. Aí, foi por isso que eu fui parar no 142. Foi por causa desse mano aí que agitou a galera. Mas vocês já devem saber dessas histórias aí. De que quando youtuber... Oh, quando um youtuber chegar pra você, mano. E fala, ó. Galera, vamos lá jogar naquele servidor tal. A gente vai bombar, a gente vai dominar, a gente vai causar, a gente vai... Tocar o terror, mano. Não vai, velho. Eu já caí em duas traps dessa. Tanto que a trap do 44 foi de youtuber também. Foi o mano Guilherme Gamer lá que agitou a galera pra jogar no 44. Aí, tipo, ele jogou aqui uma semana, daqui a pouco quitou do servidor. Então, se um youtuber chegar pra você e falar assim, ó. Vamos lá jogar naquele servidor tal lá. Vai abrir amanhã. Vamos dominar. Vou fazer a guild... O nome do canal tal lá. Demorou. Vamos que vamos. Beleza. Não vai, mano. Não vai. Porque é fogo de palha, tá ligado? Eu já aprendi minha lição depois de duas tentativas de jogar com os youtubers que eu era inscrito. Nunca mais, velho. Nem se eu chamar, mano. Se eu chamar, piorou. É aí que você não vai mesmo. Aí... Eita porra. Acabou o bagulho. Ah, não, mano. A gente tava trocando uma ideia legal aqui. Mas pelo menos eu fiquei em primeirão, hein. Aí sim, moleque. Ah, gostei desses sábios. Boa que deu pra gente conversar um pouco ali. Falar dos youtubers. Falar dos fogo de palha que chama pra servidor e desiste. Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, agradeço demais a participação, os comentários. Tudo que vocês fazem por mim aí, agradeço muito, mano. Vocês são foda. A gente tá quase batendo 3k de inscrito. Eu jamais imaginei que eu pudesse chegar nessa... Nesse patamar aí, né. E brigadão por tudo, mano. Obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.